Quero comer, quero mamar, quero preguiçar Quero querer, quero sonhar Felicidade, é o amor, é o calor, a cor da vida É o verão, meu coração, é a cidade Rio, tempo distinto, eu quero suas meninas Eu quero suas meninas O rio está cheio de sol, solange e neilás Flávia e Patrícia e Sonhas e Malenas Anas e Marinas e Luzes e Teresas Glórias e Tênises e Luzes e Terna Vera Eu quero suas meninas Eu quero duas meninas Duas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas